Fala galerinha do YouTube, aqui quem vos fala é o CP do canal Tecnologia Game, trazendo outro vídeo pra vocês e mais uma missão aqui de Assassin's Creed Unity. A gente já tá no 50%, galera, falta metade das missões ainda pra concluir e vamos chegar lá, hein? Aquela visão básica de águia na multidão. Assacine Germán, ah tá, nosso objetivo nem é proteger o rei não, é assassinar o grão mestre, né? Galera, tô com a impressão que esse jogo tá pra acabar, não tá na metade não. Fala galerinha do YouTube, então voltei aqui pessoal, olha essa multidão. E nosso objetivo é achar o grão mestre, né? Na última missão, vocês lembram que ele vai tá no lugar de camarote para assistir a morte do rei, né? E vamos ver se a gente consegue achar um lugar legal pra assistir. Pior que tá cheio de guarda aqui, hein galera? Vamos ver aqui, por onde a gente pode passar. Cadê esse cara, gente? Tá cheio de guarda aqui, gente. Ah, já vi galera, já vi ele aqui Pega ele agora, ó Mas, afinal, estiveste lá em sua concepção Messie Delacer Eu, tentei fazê-lo ver A ordem se tornou corrupta, se prendendo ao poder e aos privilégios de si sós Mas tu podes corrigir, é isso? Apenas matando o homem encarregado Não, a morte de Delacer foi apenas o primeiro estágio Esta é a culminação Povo, eu morro inocente Senhores, sou inocente de tudo o que me inculcam Espero que meu sangue possa cimentar a felicidade dos franceses O rei é apenas um símbolo Símbolos podem inspirar medo e medo podem inspirar controle Mas os homens pedem seu medo de símbolos, como pode ser Esta foi a verdade, verdade O direito divino dos reis não é nada mais que o efeito da luz do sol sobre ele E quando a coroa e a igreja virarem coelha, nós o controlando É, agora o pau vai comer, galera Vai Uma bela entrada O que estás fazendo? Vai atrás dele Não te deixarei aqui para morrer Paralho, infeliz Proteja o grão-mestre Boa garoto Agora eu vou lá Cadê o cara? Vamos 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 Ajuda a procurar Ah, tem que defender liso O que é que o garoto? O garoto O garoto Vão embora, hein! Vamos, vamos, vamos! Deixa eles brincando aí. Alô, filha! Bora! Traz a Elise! Ah, mulher ingrata! Poxa vida, ajudei ela e ela fica aí mandando a gente. Pois é, galera. Eu acho que eu vou parar por aqui. Pedido um favor a vocês. Se inscreva no canal aí. Dê o seu like para ajudar na divulgação do vídeo. E fui, galera! Tchau, tchau! Tchau, tchau!